Esse é meu rio Cida Moraes esteve no Retiro dos Artistas acompanhando o Arraiá o Arraiá que todo mundo gosta aquilo já é tradicional, aquela festa bomba mesmo, lá em Jacarapaguá ajudando os nossos queridos artistas que agora moram lá Esse é meu rio Gente carioca invadindo hoje acontece no Rio e hoje aqui ó, Retiro dos Artistas é a maior festa de Minas que acontece na cidade maravilhosa se você nunca veio vem conhecer ó Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra acertar e compensar Depois o ar encontra o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ver O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez O mesmo sol que te rodeia O mesmo sol que te rodeia Mais a ajuda de alguns parceiros E no final a gente conseguiu Realizar e transformar esse espaço Nesse espaço maravilhoso Como está aqui hoje E para as pessoas contribuírem Como é que fazem? Olha, tem... O Retiro dos Artistas vive exclusivamente de doações Então tem várias formas Então tem várias formas Seja através de financeiramente Ou através de doações de roupas Remédios, móveis Basta entrar no nosso site Retiro dos Artistas .org.br Ou também entrar em contato no telefone 3327 4591 Vocês mandam buscar? Mandamos buscar também É só entrar em contato que vai ser agendado e a gente manda retirar no local Gente, eu acho que Não custa dar um sorriso Sorriso não gasta energia Ela propicia a energia Não é isso? Exatamente, é verdade Independente da doação A visita também é muito importante Quem quiser vir fazer uma visita Ao Retiro, aos nossos residentes Será um prazer recebê-los E serão muito bem-vindos Uhul! Viva o Retiro Viva você Viva a arte Viva quem divulga a arte Viva a televisão Porque sem a televisão A gente não pode mostrar pra vocês Essa coisa bonita Que tá acontecendo hoje Viva a arte 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 Tudo bem? Tudo ótimo, obrigado Você mora onde? Eu moro em Itália, em Milão Eu moro em Itália, em Milão Os artistas que foram e que estão ainda trabalhando e não, né? Aqui, eles vão aqui Você já tinha visto alguma festa junina? Eu já tinha participado a uma, só que assim grande não, nunca é tão grande Então vamos pular? Vamos dançar a quadrilha? Vamos, vamos lá Então tchau, hein? Vambora, vambora Vamos, vamos, dá tchau, dá tchau Diretamente de Jacarepaguá Pra você aí, gente carioca E agora é contigo, o resto que eu vou descansar, porque a festa tá muito boa